Está começando mais um ESP na Mídia e no programa de hoje você vai ver Egresso da UAP é aprovado em mestrado profissional em administração pública O ESP, Seduc e Pacto pelas Crianças inicia o curso de formação de brinquedista e organização de brinquedotecas E você vai ver também que projeto divulga relatórios sobre saúde pública em Parnaíba Tudo isso e muito mais você confere agora no ESP na Mídia O Centro de Ciências Humanas e Letras da Universidade Estadual do Piauí, Campus Poeta Torquato Neto, em Teresina Torna público o resultado final dos candidatos inscritos no exame de proficiência online em língua estrangeira A divulgação marca a conclusão do processo seletivo, que é um passo importante para estudantes e profissionais Que buscam comprovar habilidades em idiomas estrangeiros para fins acadêmicos e profissionais Acessando o ESP.br você tem mais informações A UESP Campus Professor Ariston Dias Limas, em São Raimundo Nonato Vai realizar o primeiro simpósio de geodiversidade do território Serra da Capivara Entre os dias 9 e 10 de outubro A programação inclui palestras com professores e pesquisadores da nossa UESP E também outras universidades do país, representantes da defesa civil E ainda uma visita ao Museu da Natureza Para mais informações, acesse o ESP.br A UESP realizou um evento especial para celebrar o Dia dos Pais A cerimônia contou com uma programação cultural e destacou a importância da paternidade ativa O reitor, professor doutor Evandro Alberto E o vice-reitor, doutor Jesus Abreu, que são pais Ressaltaram a importância do pai na família e como ser pai é uma bênção Primeiro é importante a gente lembrar que é de fato reconhecer a importância que tem o pai para a existência da família E mais do que isso, de reconhecer a importância que cada um tem na presença, na condução do dia a dia dos seus filhos Então, aqui nós temos vários pais Então, é um momento em que nós temos para também dizer que eles são importantes para a nossa universidade e para a sociedade Então, parabéns à ASCOM por ter organizado essa homenagem aos pais E é com imensa satisfação e alegria que nós vivenciamos esse momento na nossa Universidade Estadual do Piauí É ser pai, é ser protetor E a UESP como instituição, ela respeita muito essa função do pai Essa bênção de Deus que é ser pai Então, nossa instituição, ela é alinhada com os valores da sociedade Com a dedicação dos pais e nós parabenizamos por esse dia tão especial A Universidade Aberta do Piauí celebra mais uma conquista dos seus discentes e egressos O estudante João Pedro Lima de Oliveira, do curso de Administração Pública Foi aprovado no mestrado profissional em Administração Pública na Universidade de Brasília Localizado na capital do país O estudante falou conosco sobre essa conquista tão especial Eu fiquei muito feliz, mas essa entrada e ingresso no mestrado Ela vem sendo realizada desde 2023 Fiz uma seleção na UFPE, infelizmente não tive êxito Fui reprovado na entrevista Mas continuei buscando esse sonho Que é um sonho desde criança Que eu sempre quis, realmente quero ser mestre e posteriormente ser doutor Mas é uma construção, foi uma construção E hoje eu, graças a Deus e a minha família que sempre me apoia Eu estou ingressando no mestrado em Administração Pública na UNB A Pró-Reitoria de Extensão Assuntos Estudantis e Comunitários da UESP Através do Departamento de Línguas lançaram as inscrições para os cursos presenciais e online Serão ofertadas 600 vagas gratuitas para os cursos de espanhol, inglês, francês, libras e português As inscrições podem ser realizadas entre os dias 14 e 18 de agosto de 2024 E as vagas serão divididas igualmente entre a comunidade interna da UESP e a comunidade externa As inscrições serão realizadas através desse site que aparece aqui no vídeo O Hospital Infantil Lucídio Portela, em parceria com a Universidade Estadual do Piauí Publicou um edital para o credenciamento de preceptores no Programa de Residência Médica em Cirurgia Pediátrica As vagas são destinadas à reposição de vagas remanescentes E voltadas exclusivamente para médicos servidores do Estado do Piauí Lotados no Hospital Infantil e para médicos professores efetivos da UESP Para mais informações, acesse uesp.br A assessoria de comunicação da UESP lançou um guia prático sobre o trabalho prático do jornalismo E do cerimonial da Universidade O guia aborda desde a dinâmica de rotinas e funções até a realização de processos Como a correta utilização da logomarca da nossa Universidade Para você ter acesso ao guia, acesse uesp.br E o nosso programa vai ficando por aqui Mas antes de encerrar, desejamos um feliz aniversário para a Teresina Pelos seus 172 anos Uma terra tão acolhedora e de um povo tão feliz Parabéns, Teresina Você me deixa todos os outros quase, quase como um lobo de tratamento Eu desanoiteço no seu vento de mulher No vento de seus olhos de menina Seu olhar de terno e na parte do sol Estrela e cantando a Teresina Que desativa até o sol raiar Você me deixa todos os outros quase, quase como um lobo de tratamento Eu desanoiteço no seu vento de mulher No vento de seus olhos de menina Seu olhar de terno e cantando a Teresina Que desatina até o sol raiar De manhã, de manhã Eu sinto o gosto de onde o carnaíba Então eu choro transbordantemente De alegre enchente no meu coração São dois veículos como as águas claras Estrela e cantando a Teresina Que desativa até o sol raiar Apenas olham minha Teresina Como quem delira na beira do cais Apenas olham minha Teresina Como quem delira na beira do cais Ai, troca, quem troca, destroca Minha Teresina não pra puxar mais Ai, troca, quem troca, destroca Minha Teresina não pra puxar mais Jamais, jamais, jamais Jamais, jamais Jamais, jamais